A nossa reportagem está hoje mais uma vez no município de Nova Içosa, principalmente no distrito de Posto da Mata. E o projeto que se tem na administração é que vão iluminar todo esse distrito com lâmpadas claras, LED, cada um com sua possibilidade, na sua maneira, cada rua. E essa iluminária tem sido constante, sobretudo hoje nós estamos aqui na rua Almenara e também na rua Juiz de Fora. Você vê o Almenara, que está contido, você vê aí todo o processo, ali na rua Juiz de Fora, também projetado. Então vamos aqui aproveitar para falar com o grande Josevan, ele é o homem que está envolvido com as obras, é o coordenador. Josevan, como nós falávamos na última entrevista, esse projeto justamente é constante, é um projeto de cinco anos que vai iluminar todo o distrito de Posto da Mata, isso? Positivo, Fernando Di, quero aproveitar e dar bom dia a todo o município de Nova Içosa, especialmente o Posto da Mata e o povo aqui do bairro Industrial. Nós estamos dando sequência nos trabalhos de instalação de iluminária LED, como já focou a câmera aí, e você vê aí na última vez, nós estávamos lá no bairro Cidade Alta, paralelo com Cajueiro, e hoje nós estamos aqui no bairro Industrial, paralelo com Castelo, aqui no Posto da Mata. Dando continuidade na iluminária de lâmpada LED, né, que é uma tecnologia nova, e reforçando mais uma vez, futuramente terá a câmera também, para mais segurança para os moradores e para toda a população do município de Nova Içosa. E aqui nós estamos na penúltima rua do distrito, claro, né? Vocês já estão trazendo do centro até a periferia, é isso aí? É, tem uma divergência aí, o seguinte, porque no centro a potência é um pouco maior. Pois é, mas nesse aspecto a iluminária é para tudo, cada rua... Positiva, a iluminária é para tudo, e hoje nós estamos aqui, ó, essa rua aqui na horizontal é a rua Juiz de Fora, e essa aqui na vertical é a rua Almenara. Eu até brinquei com os colegas aqui, hoje nós estamos num pedacinho de Minas Gerais. Tudo é Minas, né, rapaz? Fizemos ontem a Uberaba, a Uberlândia, a Diamantina, e vamos dar mais continuidade aí no bairro e de todo o Posto da Mata. Porque no centro da cidade a potência da luz é mais forte. Positivo, a previsão são em 90 watts, 90 watts, né? E aqui é um pouquinho mais fraca. 30 watts, 27 a 30 watts. Olha, acendeu a luz agora, o cara deu a luz para nós. Obrigado, meu doutor. Diretamente ficando aqui da rua Almenara e da Juiz de Fora, olha o rapaz descendo, já está certíssimo, a luz já chegou. Então, bem-vindo a lâmpada, bem-vindo a energia, bem-vindo tudo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.